Você sabe o que aconteceu pra gente? Sim. A gente conversa sobre tudo. Nem tudo, né? Bom, se você tá falando sobre vocês dois, ainda que o Marcelo quisesse esconder, ele não ia conseguir. Ele sofreu muito, Guta. Ele não se conformava de você ter subido da vida dele como você sumiu. Quando o Tenório disse que a Guta dele era você, a minha vontade era contar toda a verdade pra ele. Pelo visto, esconder as coisas é um mal de família, né? Pra você ver como mentira é. Você conta uma vez e se torna refém dela pro resto da vida. Agora vai-se embora. Vai-se embora. Vai dizer que é mentira? Você senta o que eu sinto? Eu tenho certeza. O que é isso? Eu sou o meu pai. Eu vou. Só depois que você me deu o beijo que tanto nós dois queremos. Eu não quero terra, eu não quero um gado, eu não quero riqueza nenhuma do meu pai. Eu só quero você, João. Eu não consigo mais guardar esse sentimento em mim. Eu não sinto a Eva tua. O que você sente? O que é isso que você sente por mim? Eu não sei, mas não é amor. Eu vejo no seus olhos o que você me quer. Eu vejo. A mãe. Eu não vim fazer nenhum mar. Eu não vim. Baixe essa faca. Porque ela quer pegar eu. Ela veio proteger a sua cria. Não quer fazer mar. Eu não vim fazer. Juma. Pra quê, Juventino? Pra ver se você para de voar pra longe de eu e... e começa a gostar de ficar aqui com eu. Ei, o que foi? Eu... Eu tenho... Eu tenho uma coisa pra falar pra você. Vai falar? Eu prometi que você... que você não vai ter rei, Vadeão. Se você me falar, eu não vou saber. O teu irmão... o Zé Luca teve aí. Assista hoje ao capítulo inédito.